Olá pessoal, como responder essa expressão numérica 8 dividido para 8 vezes 8 dividido para 8? Sabemos que para resolver expressões numéricas contendo as quatro operações fundamentais, primeiro a gente resolve multiplicação e divisão na ordem que aparecem e depois adição e subtração na ordem que aparecem também só que no caso dessa expressão aqui só tem divisão e multiplicação então nós vamos responder na ordem que aparecem portanto nós vamos responder primeiro 8 dividido para 8 8 dividido para 8 vai dar 1 então eu vou copiar vezes 8 dividido para 8 agora nós vamos responder 1 vezes 8 que é igual a 8 aí eu vou copiar dividido para 8 8 dividido para 8 é igual a 1 então qual é a opção correta? A 16 B 8 C 1 D 64 então é claro que é a opção C número 1 eu já deixei respondida aqui pessoal para poder facilitar aqui a produção do vídeo espero que vocês tenham entendido se você desejar receber mais vídeos de matemática básica é só deixar nos comentários que eu estarei aqui produzindo vídeos legais para você tirar aí as suas dúvidas e quem sabe tirar você do sufoco aí tá bom? um abraço e até o nosso próximo vídeo querendo Deus um abraço e até o próximo vídeo